Vamos embora com a primeira frescagem da Copa! Ganhe um dinheiro danado de bom com a Go Go Win, a mais nova plataforma de entretenimento. Jogos sensacionais para você apostar, inclusive o famosíssimo Crash. Você coloca o valor que deseja apostar e aguarda o tempo que achar necessário antes do foguete explodir. Se você encerrar antes da explosão, você ganha. Faça o cadastro e ganhe um bônus para você começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Go Go Win é diversão a toda hora. Link na descrição. Eita que vai começar a frescagem da Copa do Mundo! Uma Copa arretada, construída no meio do deserto quente que só agota, para lascar o jogador tudinho. Mas os jogos são tudo à noite, lesado, está mais frio. E começa a fuleiragem mais esperada do ano com o Catar Equador. E o Equador já queria catar o primeiro gol logo no início. Olha a lambança do goleiro. E de novo. E no bate e rebate Valência faz de moleira 1 a 0. Mas estava impedido. Ah, ladrão. Mas o homem estava mais iluminado que Catarro em azulejo de banheiro. E sofreu um pênalti driblando o goleiro. Ele foi para a bola e fez 1 a 0. Agora esse valeu. E esse goleirão do Catar, hein? Pense num caba destrambelhado. Ei, Laiá. A única chance de futuro que o Catar teve foi essa. Mas o Enfiteto conseguiu fazer isso. Esse está calibrado legal. O jogo terminou 2 a 0 para o Equador. A Inglaterra nesse jogo balançou mais a rede que um velho aposentado tomando água de coco. E esse engavetamento dentro da área. Parecia judô, João. O caba segurou ali o inglês e queria levar para casa. O Vá não disse nada. Agora foi um jogo arretado e cheio de gol bonito, Chico. O Irã ficou mais amassado que chinelo de gordo. Terminou 6 a 2 para a Inglaterra. A torcida já estava. Acaba, pelo amor de Deus. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe toda a fuleagem dos Jogos da Copa aqui no canal do Blimitando.